Bom pessoal, continuando aqui Eu vou desenhar algumas peças Por exemplo, essa é a GG 3 quartos 12 meia 10 Essa outra Então essas peças estão muito repetitivas Então eu vou estar desenhando Vou estar lá posicionando Acho que o mais interessante A partir de agora é desenhar Engrenagem, fuso E terminar então a montagem Desse torno Eu já desenhei aqui Essa peça GG Então sempre é uma coisa O retângulo com as medidas Extruda, salva Na pasta Com o nome E depois insere na montagem Bom pessoal Aqui na montagem então do torno manual Para madeira Agora eu vou precisar da ajuda De um outro amigo Que já se dispôs a ajudar Que é o Clodoaldo Ele disse que ele Tem um bom conhecimento no Solidworks Qual que é a minha dúvida? Eu já criei os mates Que permitem então Dar esse movimento Vocês percebem que eles estão Associados Interligados entre si Então Permitindo essa simulação Do arraste De todo o conjunto Na vertical porém Eu preciso limitar Aqui ó Essas duas peças Eu procurei esses comandos E como eu não tenho Aquele conhecimento Aquela experiência do dia a dia Eu não encontrei Então eu peço ao Clodoaldo Que vai assistir o vídeo Então vai estar respondendo Para a gente Aonde que a gente limita Essas peças E a mesma coisa Aqui nas laterais Nessa e nessa Porque aqui ó Eles estão Eles passam direto Ó lá E aqui para cima também Eles Continuam alinhados Como se tivesse a guia Até em cima Então a gente precisa Limitar isso Para Ficar próximo aí do real Os movimentos Deste conjunto Então eu conto Com a ajuda Também do Clodoaldo Bom pessoal Para a gente desenhar Engrenagem A gente percebe Aqui que não há Muitas informações Somente que o fundo É o diâmetro de 1 quarto E Não há Talvez A diâmetro externa Não há outra parte Então o que eu estou Pensando em fazer Como é algo simples Eu vou Desenhar Sobre a imagem No Solidworks Então no Solidworks Eu criei Um esboço Para eu poder Inserir a imagem Eu venho aqui Inserir Imagem Vamos lá de novo Inserir Imagem Agora ele abriu Você percebe Que a extensão Única Que ele Permite É o TIF E está em JPG Então eu preciso Antes Converter A imagem Aqui no Microsoft Office Picture Manager Então eu vou Salvar como Aliás Exportar Arquivo Exportar Ele abriu Essa janela Do lado Então eu tenho Aqui TIF Eu posso mudar O nome Aqui Colocar TIF No final Para eu poder Saber Qual eu vou Importar Para diferenciar Do outro arquivo No OK Ele está exportando Exportou Então agora eu vou No SOLIDWORKS Novamente Inserir Imagem Ele não está abrindo Na primeira Inserir a imagem Olha lá Agora sim eu tenho TIF Então eu clico aqui Mando ele abrir Deu erro no arquivo Bom pessoal Vocês viram que lá No SOLIDWORKS Apesar da extensão Do ser TIF Deveria importar Eu não sei o que aconteceu Não importou Bom Então eu vim aqui Para o bom e velho AutoCAD Que para isso Ele não nega Fogo Então estou com Já inseri aqui A imagem Então o que eu vou fazer Eu vou Criar um círculo Pegando aqui Usando referência Esse centro Desse círculo Aí eu posso Então determinar O diâmetro externo Você vai falar Mas é mais ou menos É Para a função Desse torno de madeira Não tem precisão Eu diria Que dá para ser É aceitável Vamos mudar a cor A linha Para facilitar A visualização Olha lá Uma pequena diferença Que no final Não vai atrapalhar Em nada Então Aqui também Eu vou criar O círculo Que é o fundo Da engrenagem Agora eu uso O arco Desligo O objeto Snap Aqui também Está estranho Se vocês perceberem Deveria ser um arco Não A forma que está Formando um bico Aqui Acho que o interessante É deixar Como arco Agora eu posso dar um array Eu preciso contar Quantos dentes são Ou já indica Aqui 20 dentes Vou ter que dar um mirro Formar um dente Completo E depois sim Então eu vou criar Uma linha auxiliar Aqui Pegando Agora eu pego Do centro Do círculo Maior Ao midpoint Desta linha Aqui Aí eu tenho Uma linha De referência Para poder Dar um Fazer um mirro Aí sim Mirro Mi Do endpoint Até o centro Espelhei Posso dar um trim Aquela linha Auxiliar Eu posso apagar Agora sim Dou um array Desta linha Desta E desta Eu digo Que é polar O centro Deste círculo Que é o diâmetro Externo 20 Dentes Olha lá Vocês percebem Que Está um pouquinho Fora aqui Mas com certeza É o desenho Que está fora Porque o AutoCAD Tem mais precisão Que a imagem Desse desenho Agora eu vou Acertar Esse Esse fundo Aqui Eu posso Com a ferramenta Dimensão Raio De 1,5 Então eu posso Dar um fillet Raio 1,5 Depois eu acerto Na escala Fica um pouquinho Mais profundo Posso diminuir O raio Raio Fillet Fillet Raio 1,3 Aliás Eu tenho que aumentar O inverso Fillet Raio 1,7 Vamos ver Como que vai ficar Eu não acertei Aqui ainda Feito Raio 1,7 Não tinha ajustado Por isso Achei o raio Mais próximo Raio 1,55 Lembrando Que aqui É a esfera Eu só preciso Ajustar Depois A escala Ela indica Aqui 1,4 Então depois Eu jogo A escala Para que fique 1,4 Aí consequentemente O diâmetro Também externo Vai se ajustar Na medida certa Então agora Eu posso dar Um array É melhor Até apagar Porque nessa De downfillet Ele encurtou Aqueles arcos Que formam dentro Então Para não estar Trimando tudo Que vou perder Muito tempo É mais rápido Dar um array De um dente Completo Que seria Esse mais o fundo Então eu posso apagar Esses aqui também Array O array Centro Então vamos lá Polar No centro Número de dentes De 20 Alguma coisa fora Então aqui na lista A gente pode ver O diâmetro externo Da engrenagem De 20 dentes Está aqui 6 e 1 oitavo Por 3 quartos Então esse diâmetro Que está no AutoCAD Eu vou ter que dar Um scale Para que fique Com esse diâmetro Depois a de 30 Dentes A de 40 Seguindo Seus diâmetros Então aqui no AutoCAD Eu vou usar Aquele comandinho Que eu já mostrei 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 para vocês Que é o pole Que converte Polegada fracionária Então 6 e 1 oitavo Que é mais rápido Que pegar a calculadora Está lá então 155,6 Então eu tenho que dar Um scale E deixar esse diâmetro Com 155,6 Então eu vou fazer Aqui um cálculo Vamos ver o diâmetro Que está aqui A engrenagem Nessa escala 77,34 Para 155,6 Então eu ponho 155,6 Dividido por 77,30 34 Então eu preciso de uma escala De 2,0,11 E 2 Aumentar duas vezes Vou tomar um scale De duas vezes 154,68 Seria 2,01 Vamos voltar ao comando Vamos voltar ao comando 2,01 155,49 É isso aí Alguns décimos só De diferença Vamos ver o fundo do raio Está dando O diâmetro O diâmetro O diâmetro tem que ser Um quarto 6,23 Pouquinha coisa menor Isso aí não Não atrapalha em nada Na movimentação Não é no aço Se fosse no aço Não Teríamos que fazer aí Os cálculos E fazer com precisão Mas na madeira Eu acredito Que passa Então é isso Agora eu vou exportar Esse DXF Lá para o Solidworks Vou estudar E transformar Então em uma engrenagem Sólida Então eu inseri aqui O DWG Da engrenagem E então já estudei Com o furo Agora eu vou inserir Na montagem Então eu vou salvar Com o nome Engrenagem 20 Dentes E inserir na montagem Bom, aqui está então A primeira engrenagem Inserida no conjunto Depois eu vou ter que fazer A furação aqui Agora vou desenhar As outras engrenagens Seguindo esse mesmo passo Que eu fiz Para desenhar esta